Bom dia, não sei se é bom dia, né, galera? Acho que é bom dia, né? Tô eu aqui, de Fial Escudeira, a Escânia. Estamos indo até o sítio da ONG Amigo São Francisco. A gente vai fazer uma identificação de perfil, que é um dos trabalhos que eu faço lá, né? Eu sou um dos voluntários da ONG Amigo São Francisco. No final do ano passado rolou aquela parada dos cães de rinha, né? Os pitbulls de rinha. E alguns desses pitbulls, eles foram encaminhados, né? Eles saíram daquele lugar onde eles estavam e foram encaminhados lá pra ONG Amigo São Francisco. E aí, o que foi feito com eles? Castração, vacinação, pô, alguns estavam um pouquinho mais magros. Então entraram num processo de melhoria, então ficaram mais fortes, ficaram mais bonitões lá, né? E agora eles vão pra segunda fase da etapa, que é primeiro a gente regulariza a saúde, né? Pessoal, a outra parte dos voluntários regulariza a saúde dos cães. Depois dessa regularização feita, esses cães, eles entram pro processo de adoção. Mas antes do processo de adoção, existe uma etapa que é a etapa pra gente... Eu falo que é o match perfeito, né? O que seria o match perfeito? É dar o match perfeito. O que seria essa identificação de perfil, quando esse trabalho é feito ou por mim, ou pela galera, pela equipe, que eu criei um protocolo pra isso, né? As chances de volta, ou desse cachorro que foi adotado, ser devolvido, elas caem muito. Mas, tipo assim, elas caem por volta disso, ó. 80% a 90%. A Gabi, que é a presidente da ONG Amigo São Francisco, ela me mandou mensagem esses dias. Rafa, tem como você ir lá no sítio, dar uma olhada nos pits, pra me indicar quem seriam os melhores adotantes pra esses cães? Algumas dicas já vou dando pra vocês. Tô levando a Scully, né? Ela faz parte do meu... Cara, de tudo que eu faço, eu uso ela. Então, ela pode ser um dos cães que vai fazer a aproximação com os cães de rinha, pra gente ver como é que vai ser. Caixa. Caixa. Ok, good job. Beleza? Então, a gente vai pegar a estrada aqui agora. Daqui a pouco eu falo com vocês. Bom, galera, tô acabando de sair aqui do sítio, tirei algumas fotos, não dá pra ficar filmando, não deu pra ficar filmando o contato com os cães. Eu tive uma grande surpresa, eu realmente achava que os cachorros que estavam, os pitbulls que estavam aqui, eram pitbulls piores, né? Porque passaram por um processo de treinamento pra matar outros cães. Então, eles foram treinados pra isso. Dos 11 cães, todos precisam de adestramento. Todos. Eles, por ficarem muito tempo em correntes, eles não têm noção nenhuma de guia. Então, eles não ligam pra guia. A guia não é algo que pra eles fosse, sabe, sei lá, conter ou então conseguir segurar, qualquer coisa do tipo. Como eles viveram muito em corrente, na corrente, eles não ligam nada pra guia. Então, a guia pra eles é como se fosse nada. Então, precisa fazer um processo de socialização e de sociabilização. Então, socializar com material, sociabilizar com indivíduos. Falando num geral aqui, mas eles têm uma caça muito alta, não são ligados em comida, tá? Eles não se ligam em alimentação. Então, isso é uma coisa que dificulta bastante o treino. Pra não gerar estímulos de caça, que aí entra em processo de morder, que era uma das coisas que eles vinham fazendo, né? Eles estavam entrando em processos de morder, tá? Então, caça e depois vem a mordida. Então, pra gente não ligar isso, a gente não pode trabalhar muito com brinquedo. O ideal mesmo é se trabalhar mais com comida. Pra vocês terem a noção do quanto o negócio pode acontecer e pode rolar, eu trouxe a Scully. Por quê? A Scully, ela é o meu cachorro, que eu posso chamar do principal. Eu uso ela pra socializar e sociabilizar outros cães, tá? Que precisam disso, tá? Então, eu uso ela pra fazer esse trabalho, tá? E aí eu coloquei ela junto com outros cães, com os pitbulls, tá? E foi super bem, foi super ok. Não teve nenhum atrito. A gente evitou muito atrito. Então, os que eu vi que era possível, eu coloquei ela pra ver se tudo bem. Esses cães, eles têm zero comando, zero comportamento. Eles não ligam pra comida, eles não sabem o que é um barulho de clicker. Mas, cara, eles são, tipo, pensa num, sei lá, num leão preso dentro de uma jaula. Não tem zero, eles têm zero, tá? Então, esse processo que vai ser feito com eles, é um processo muito minucioso. Esses cachorros têm que ficar sempre supervisionados. Caso eles não estejam com outros cães, ok, eles ficarem sozinhos, tá? Sem a supervisão dos donos. Mas, caso eles estejam com o dono, com o tutor, e o tutor tenha que sair e tenha outro cão junto, né? Esses cães têm que ser separados até que esse processo de interação e integração deles esteja concluído definitivamente. Eu acredito que mais os filhotes, né? A gente tem alguns cães bem novinhos que talvez nem participaram de rinhas. Mas, eu acredito que esses cães, sim, terão uma reabilitação mais fácil e de melhor acesso. Acesso pra eles, né? Eles vão ter mais acessos com outros cães, com outras pessoas, com brincadeiras e passeios em rua e tudo mais. Por enquanto é isso. E eu fico por aqui. E a gente se vê num próximo vídeo, com uma próxima dica ou com um próximo acontecimento aqui que eu venha fazer, que eu esteja participando, que eu acho que seja importante pra vocês. Beleza? Até a próxima e fui! Temos bebês a caminho aqui, né, Condessa? Condessa agora é nobre. Condessa não vai passar mais nenhum perene nessa vida. Né, querida? Duque! Vamos refrescar você? Também tem um monte de marca de mordida no corpo, ó. Né? Duque! Cabeçinha chata? Duque, Duque! Uou, meu Deus! Duque, Duque! Duque, Duque! Tá passando aqui pra eu dar um oi e agradecer a todo mundo que ajudou eles a ficarem aqui bem lindos e saudáveis. E a gente aqui é casa, né? Esse é o shake, ó. A gente acha que ele é usado pra apropriar, porque ele tem os maiores caninhos. Tem água na sua casa, mas você quer tomar dessa também, né, lindo? E ele é cheio de marca de dente. Os cachorros não viviam uma realidade muito fácil. Fora que eles estavam presos direto, né? Né? Né, shake? Né, shake? Vem cá, King! Ó o King sorrindo. King! Ai, meu Deus! Ele sorriu! E é a coisa mais fofa! Tá dando um sorriso pra todo mundo que te ajudou? Que nos ajudou pra cuidar de você? É isso aí, tem que sorrir mesmo. Que agora você é livre, você toma sol, você anda, né? Né, menino? Você anda livre, né? Tá sentindo o cheiro dos seus amigos? Por que você tá banhando o rabo? Porque você é gente boa, né? Que a gente boa! Essa é a Milady. Milady! Olha só, ficou. São nossos nobres. Nossos nobres moradores. Tá castrada, né? Vacinada, esperando um dono pra chamar de seu. Que linda você! Que linda você! Que linda você! Essa é a Queen! Pique, pique! Ei, Queen! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Linda! Essa é a duquesa. Linda, livre. De boa castrada. Rex, Rex, eu não sabia o que você tá fazendo, Rex. Pô, meu amor, olha isso. Olha isso. Você não sabe, né? Essa é a nossa princesa. Você vem agora, tá livre, né, princesa? Tá livre de todos os maus tratos que você ia sofrer naquele inferno. Agora ela tá ótima. Olha que radiado lindo. Até o pelo já melhorou, né, Seba? O pelo tá lindo. Vem cá, menina. Olha só. Dá um oi pra todo mundo. Falar, obrigada, gente, por toda a ajuda. Eu tô castrada agora, tô vacinada, tô feliz. Já, já quero um dono, né? Que me dê a vida de princesa, que eu sempre mereci. Oi, soltão. Oi, soltão. Que linda. Com pessoas, né? Com cachorros, não. É, com cachorros. Não, não, não. O bicho pega. Não pode, gente. Foi treinado por uma coisa que não é legal, mas... Muito lindo com os donos, né? Os mesmos humanos que te fizeram tão mal. E é por isso que os animais são tão superiores, né? Gente, eu falei isso. Quem te faz mal, quer te ver morrer, brigar, te machucar, você faz carinho, você agradece. Mas agora você só vai conhecer os humanos bons. É isso, pessoal. Nossa, senhora. Faça a sua bola. É, meu. Já estão castrados, vacinados. E a gente quer um lar agora, né? Né, menino? Queria que tá aí dentro. Já vai nascer no amor. Não vai nascer na rinha, na briga, nada. Vai nascer no amor. Né, linda? Tchau. 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 Tchau.